Boa noite, meus amigos! Sejam bem-vindos ao ITN desta terça-feira. E você confere comigo, em Lagoa Seca, homem cai de estrutura de som e morre a caminho de uma carreata política. Violência política em Boqueirão, influenciador foi morto a facadas e suspeito do crime também foi assassinado. Adolescente que estava desaparecido desde que tinha saído para votar, é encontrado morto em Juazeirinho. São da Paraíba o vice-prefeito mais jovem, o político com mais idade e a única prefeita indígena do Brasil. Lei estadual reconhece a festa da padroeira da Diocese de Campina Grande como patrimônio imaterial e cultural da Paraíba. E você vai ver também o espetáculo da floração dos IPs no sertão do Estado. Simbora começar? Tudo isso e muito mais agora, direto de Campina para toda a Paraíba, o ITN está no ar. O ITN desta terça começa destacando alguns casos tristes em meio às comemorações das eleições municipais pela Paraíba. Em Lagoa Seca, no Agreste do Estado, um homem de 49 anos morreu ao cair de uma estrutura de som quando estava a caminho de uma carreata. Esse caso aconteceu ontem à noite. Tiago Marques tem os detalhes para a gente. De acordo com a polícia, o empresário Edmilson Chaves da Silva, de 49 anos, conhecido como Jardel, estava sendo transportado em cima de uma estrutura de som para participar de uma carreata de comemoração das eleições em Lagoa Seca. Esse caso aconteceu ontem à noite, exatamente no trecho da comunidade Alvinho. Jardel teria se desequilibrado e caiu da estrutura de som quando bateu a cabeça no chão. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Lagoa Seca é com profundo pesar que informamos o adiamento do nosso evento público hoje, nossa comemoração devido ao falecimento do nosso amigo Jardel, correligionário nosso, Lagoa Sequense. Então, nos solidarizamos com os parentes, com as famílias, com os amigos de Jardel e adiamos o nosso evento em respeito a Jardel e todos os seus parentes. O sepultamento e o velório acontecem hoje em Lagoa Seca. Tiago Marques, para a Rede Ita. E um incêndio foi registrado ontem à noite na zona rural do município de Boa Vista, no Cariri. Segundo uma moradora da comunidade, tudo aconteceu durante comemorações políticas e o fogo foi causado por fogos de artifício. Apesar do susto, felizmente, ninguém ficou ferido. E ainda no Cariri, a polícia está investigando o caso de um influenciador digital que foi morto a facadas no último domingo, quando estava comemorando a vitória do prefeito da cidade de Boqueirão. O suspeito de ter matado o influenciador também foi encontrado morto ontem. Esses dois homicídios aconteceram nesse fim de semana na cidade de Boqueirão. O primeiro deles foi no domingo. O influenciador digital, Palaio de Gato, foi assassinado no centro da cidade, enquanto comemorava o resultado das eleições. Na segunda pela manhã, o corpo do suspeito de ter assassinado o influenciador digital foi encontrado. Ele também foi assassinado no domingo. A delegada Suelane Guimarães, que investiga os casos, gravou um vídeo explicando os detalhes desses dois homicídios. Vamos ver. Recebemos a informação de que o influenciador digital, conhecido por Balaio de Gato, de nome Moisés Henrique, tinha sido assassinado aqui na cidade de Boqueirão. Isso foi feito, acontecido, quando ele participava das comemorações referentes ao pleito eleitoral. E então o suspeito foi até ele, sem discussão nenhuma, e desferiu um golpe de faca no seu peito. Ele faleceu após ter socorrido ao hospital. E de lá do hospital, então, o irmão recolheu seu corpo e levou até o IPC para ser feita a perícia técnica, a necrópsia necessária. Nós fizemos as diligências. Descobrimos que Alete Júnior era a pessoa responsável, o autor material deste delito. Ele, que pegou uma faca, crime que aconteceu na rua da casa dele, e quando ele viu as comemorações da vítima, referente ao pleito eleitoral, ele simplesmente correu atrás da vítima e desferiu o peito, voltando para casa e comentou com sua mãe. A partir daí, ele foragiu, foragiu dizendo à família que provavelmente da cidade. Recebemos a informação de que Alete Júnior havia falecido, também em virtude de um homicídio. Ele foi encontrado no açude das pessoas, que é o açude aqui da cidade de Boqueirão. E após serem feitas as perícias técnicas, descobriu-se que existiam duas perfurações na cabeça e ele foi espancado. Agora a polícia continua as investigações para encontrar esse suspeito. Tiago Marques, para a Rede ITA. Foi encontrado na manhã de hoje o corpo de um adolescente de 17 anos que estava desaparecido desde o último domingo no município de Juazeirinho, no Agreste do Estado. O corpo dele foi encontrado no sítio Mendonça. O jovem tinha saído de casa no domingo para votar e não retornou. Na segunda-feira, a mãe dele procurou a delegacia para registrar o desaparecimento. Ela disse que o filho estava envolvido no roubo de um carro na cidade de Juazeirinho, crime que também aconteceu no domingo. De acordo com a Polícia Civil, informações apontam que o adolescente teria sido assassinado por uma organização criminosa porque praticava esse tipo de ato infracional semelhante a roubo lá na área de Juazeirinho. E nove paraibanos estão na lista suja do Ministério Público do Trabalho por manterem trabalhadores em condições análogas à escravidão. Renata Fabrício tem os detalhes para a gente. Isso mesmo, o documento contém 727 nomes de pessoas físicas e jurídicas de vários estados do país. Conhecido como lista suja, esse documento é atualizado semestralmente e visa dar transparência às ações de fiscalização e combate ao trabalho análogo à escravidão. Aqui na Paraíba, nove empregadores estão na lista suja, sendo seis por trabalhadores em condições degradantes em pedreiras e os demais em residência. São eles, Adriano Gomes Leal, por 23 trabalhadores em pedreiras no sítio Covão, em Campina Grande. Cícero Rodrigues da Silva, o ex-vereador buchada de Campina Grande, por cinco trabalhadores em uma pedreira do sítio Gravatinho. Cristóvão da Silva Farias, também de Campina Grande, por oito trabalhadores em uma pedreira do sítio Buraco do Bosque. Djalma Inácio da Silva, por um trabalhador no bairro do São José. Edivaldo Farias Gurjão, por um trabalhador na pedreira do sítio Buraco do Bosque. Iremar Silva Lima, por dois trabalhadores na pedreira do sítio Gravatinho. Geísla Meire, de França Albuquerque Galdino, por um trabalhador doméstico. Joilda de França Albuquerque, por um trabalhador em Alagoa Grande. E Manuel Gomes Barbosa, por seis trabalhadores na pedreira do sítio Gravatinho. O empregador ou empresa que tenha contratado trabalhador em situação análoga à escravidão poderá firmar um acordo e será incluído em uma lista de empregadores em ajustamento de conduta. Lembrando que o trabalho análogo à escravidão é crime tipificado no Código Penal e é também uma violação aos direitos humanos. Renata Fabrício, para o Jornalismo da Rede Ita. Bora aliviar um pouquinho por aqui com a sua participação. Manda aí a sua mensagem com comentários, sugestão de matéria ou as broncas da sua comunidade para o 98216-6238. Deixa eu ver aqui na tela do ITN de quem é a primeira mensagem de hoje. Adriana, do Jardim Paulistano. Quero fazer um apelo às autoridades competentes a respeito dessas calçadas que os donos colocam pedaços de granitos. Isso é um perigo. Duas amigas caíram. Uma machucou o joelho e a outra quebrou o femo. Um absurdo esse tipo de calçada. Adriana, é importante você orientar suas amigas a registrarem também um boletim de ocorrência quanto a isso. E a gente deixa aqui aberto o nosso espaço para caso os órgãos de fiscalização, a Prefeitura de Campina Grande queira se pronunciar sobre essa orientação para quem vai aí fazer sua calçada. Mas, claro, tem que respeitar a segurança também das pessoas que vão passar pela rua. Hora da primeira pausa no ITN de hoje. Depois do intervalo, a gente fala sobre eleições municipais. São da Paraíba o vice-prefeito mais jovem, o político com mais idade e a única prefeita indígena do Brasil. Te conto tudo já, já. ITN de volta, direto de Campina para toda a Paraíba. Obrigadão por escolher o jornalismo da Rede ITA para ficar bem informado todas as noites. A gente fala agora sobre política. Arimatéia Souza conversou com o professor e cientista político Fábio Machado sobre os fatores que contribuíram para que a disputa pela Prefeitura de Campina Grande se encaminhasse para o segundo turno. Bora conferir um trecho dessa conversa. E houve, ao longo desses últimos meses, uma discussão da oposição se saía ou não com candidatura única para confrontar-se com o prefeito Bruno. Parece que essa pulverização acabou sendo uma estratégia consequente, né? É, no sentido, se, obviamente, quem está falando da estratégia, está falando do plano eleitoral, quem está falando disso, então, naturalmente, que essa pulverização, ela terminou levando ao segundo turno. E algo que a Anchieta estava comentando aqui no início é a candidatura, Anchieta, de André. Não é isso? Na verdade, entra como fator importante de aquela candidatura que, de fato, leva o pleito para o segundo turno. Esse é um ponto interessante. O outro ponto, Ari, que eu acho curioso e eu acho inesperado, eu não sei se a opinião de vocês dois também seria nesse sentido, é a disputa lá, com o Bolinha. Não é isso? É uma disputa inesperada que Bolinha teve ali no terceiro lugar, com o terceiro lugar. Não é isso? Que eu acho que era inesperado. Havia uma projeção que Bolinha seria... Eu acho que isso é um ponto para avaliação da própria campanha deles, de avaliar isso. Eu acho que esse é um ponto para ser ressaltado nesse momento aqui da campanha. Agora, tem uma coisa que eu apostaria. Eu acho que esse segundo turno é, pelo menos, se for a minha aposta, eu acho que o segundo turno aqui em Campina Grande, ele vai ser mais acirrado do que a pessoa. Até os percentuais aposam nessa direção, né? É. Eu acho que sim. E aí também vai depender um pouco das composições que serão feitas, né? Isso aí. E passado o primeiro turno das eleições, agora o TRE está de olho no segundo turno aqui em Campina Grande. E como não tem tempo para descanso, os servidores do órgão já estão trabalhando nos preparativos para a votação do segundo turno. O próximo dia 27 de outubro marca o segundo turno das eleições em Campina Grande. E por aqui, nada de descanso. Faltando poucos dias para o pleito municipal, equipes do TRE já retornaram ao trabalho para garantir que todo o processo até o dia ocorra com segurança e transparência. A gente já começa todo o preparativo ontem, a gente já trabalhou, né? A gente já se reuniu, já começa a fazer todo um planejamento. Na verdade, assim que sai o resultado, a gente já começa a se planejar. Porque o segundo turno, a gente tem basicamente três semanas de diferença de um turno para o outro. Então, é um período bem tenso em que a gente tem que preparar novas eleições dentro desse período. No último domingo, em Campina Grande, mais de 252 mil pessoas foram às urnas. E quase 47 mil se abstiveram dos votos. O dia transcorreu com tranquilidade e com poucas intercorrências. E a perspectiva é que o segundo turno também seja dessa forma. A gente espera que realmente a gente consiga fazer um segundo turno bem tranquilo, com todo mundo comparecendo para votar tranquilamente, deixando qualquer festividade do dia para o pós-eleição e que tudo transcorra realmente na paz, como foi nesse primeiro turno. Os eleitores devem estar atentos às orientações do TRE para este segundo turno, já que a participação de cada cidadão é fundamental dentro do processo democrático. Basicamente, vai repetir toda a logística que foi feita para o primeiro turno para esse segundo turno. O que ocorre é que isso tem que ser feito num período um pouco mais, bem mais curto, né? Então, o que a gente não faz é novo treinamento de mesários, porque isso já foi feito. Então, os mesários já estão treinados, já trabalharam e esse processo vai se repetir no segundo turno. Inclusive, na carta de convocação deles, já diz, né? Ir para um provável segundo turno. Então, a parte de treinamento de mesários realmente não tem. Mas o processo de logística, reunião para estabelecimento do horário eleitoral, os juízes já vão fazer, porque na sexta-feira a gente já começa com guia eleitoral. Então, tudo é muito intenso. Tudo permanece do jeito que foi no primeiro turno. Inclusive, quem ficou com dúvida nos locais de votação, apesar de a gente ter divulgado amplamente nas emissoras, por favor, entre em contato com o TRE, procurem se informar através dos aplicativos, se tem um e-título. No e-título também você consegue enviar a justificativa, lembrando que quem não justificou no dia da eleição, tem 60 dias para justificar, tem até 5 de dezembro, ou para comparecer aqui, apresentar os documentos que vão ser submetidos a juízo eleitoral para análise. Aí você tem que justificar por que você não votou, se estava doente, anexar um atestado, se estava de plantão, anexar o documento, está certo? Que estava no escala de plantão, para que essa justificativa seja aceita e você fique quito com a justiça eleitoral. E bora falar sobre curiosidades na política? O vice-prefeito mais jovem do Brasil, o político com mais idade e a única prefeita indígena do país são aqui da Paraíba. No município de Salgadinho, no sertão, Ian Alves, vice-prefeito eleito, é o mais jovem a ocupar o cargo no Brasil. Aos 20 anos, ele foi eleito no último domingo na chapa de Erivan Júlio, do PSB, prefeito eleito de Salgadinho. O jovem deu um recado de entusiasmo com a vitória e destacou a importância da juventude na política. Minhas amigas de Salgadinho, juntamente com a minha juventude, quero agradecer a todos vocês por todos esses dias, casa a casa, conversando com as pessoas, dialogando e vendo aquela vontade de continuar. Já o aposentado Zé Costa, do MDB, foi eleito vice-prefeito de Monte Aurebe, no Alto Sertão, na primeira candidatura a um cargo político. Ele se tornou o candidato mais velho do Brasil, levando em conta todos os cargos nas disputas municipais de 2024, neste domingo. Ele nasceu em 1º de agosto de 1934, portanto completou os 90 anos há pouco mais de dois meses. Lição de representatividade no município de Marcação, no litoral norte da Paraíba, que elegeu a única mulher indígena prefeita no Brasil, além de uma Câmara Municipal formada só por indígenas. No último censo do IBGE, mais de 88% dos residentes na cidade se declararam como indígenas. A maior proporção da Paraíba e uma das dez maiores do Brasil. A candidata Ninha, do PSD, é do povo potiguara. Ela foi eleita no último domingo, com 76,79% dos votos válidos. Ninha derrotou outra candidata indígena da mesma etnia. No município, os nove vereadores eleitos são indígenas. Muito importante essa questão de representatividade. E vem cá, vocês sabem quais os municípios paraibanos que elegeram a prefeita mais jovem e a mais experiente das eleições de 2024? Uma coisa eu digo, a prefeita mais jovem eleita na Paraíba tem 24 anos e a mais experiente, 82. Bora conferir de onde a eleição? A cidade de Santana de Mangueira, no sertão do estado, elegeu a prefeita mais jovem da Paraíba. Marina Lacerda, do MDB, tem apenas 24 anos. Ela é filha de um cabeleireiro e de uma professora. Natural de Boaventura, Marina é professora e será a primeira experiência política dela. Apoiada pelo atual prefeito, Marina foi eleita com 76,88% dos votos. Já na cidade de Belém, no agreste do estado, a prefeita mais velha da Paraíba foi eleita com 57,40% dos votos. A empresária Donaline tem 82 anos. O Ideia Livre desta terça-feira recebe no centro do debate o professor e cientista político Darcon Souza. Arimateia Souza comanda a conversa que conta com a participação dos jornalistas Sidoval Moraes, Jososmar Barbosa e da advogada Marina Gadelha. O programa começa logo mais às 10 da noite. Você pode acompanhar pela Rede Ita e também pelo nosso canal no YouTube. Bora falar de esporte agora? Hora de conferir as novidades do Ita Esporte de hoje com Paulo Ítalo. O Basquete Unifacisa apresenta daqui a pouquinho o elenco para a nova temporada do NBB em um evento especial na Arena Unifacisa. Não é isso, Paulo? Boa noite para você. Fala, Felipe. Boa noite para você e para quem está acompanhando o ITN nesta terça-feira. É isso aí, meu amigo. Daqui a pouquinho estou chegando com o Ita Esporte, programa de hoje menor por conta da transmissão do jogo do Basquete Unifacisa, a apresentação do elenco e um jogo amistoso aí contra o Fortaleza daqui a pouquinho, sete e meia da noite, lá na Arena Unifacisa, com a transmissão começando um pouquinho antes, beleza? Mas no Ita Esporte também, hoje vamos trazer mais detalhes do sorteio do Dia das Crianças aqui do programa. Tem diaquinho, tem bicicleta, tem o mercado da bola também, viu, Felipe? Com as contratações aí do futebol paraibano e os detalhes sobre a Copa de PregoBol que está vindo aí em Campina Grande. Tudo isso daqui a pouquinho no Ita Esporte. Espero e conto com a audiência de todos vocês logo após o ITN, Ita Esporte. E depois do Ita Esporte, transmissão ao vivo aqui da Rede Ita, Basquete Unifacisa e Fortaleza, Basquete Cearense, direto lá da Arena. Combinado, Paulo, valeuzão. Bora aquecer os motores para torcer pelo Jack nessa nova temporada. E agora está chegando mais uma pausa no nosso ITN. Já já você vai ver que Leia Estadual reconhece a festa da padroeira da Diocese de Campina Grande como patrimônio imaterial e cultural da Paraíba. E eu te mostro o espetáculo da floração dos IPs no Sertão do Estado. Tudo isso daqui a pouquinho. Não sai daí. Estou de volta com o seu ITN para compartilhar com vocês um registro que vem lá do Sertão do Estado. Com o início da floração dos IPs, a cidade de Teixeira ganhou um colorido especial. Olha aí, na entrada da cidade e tem outros pontos também. As árvores estão encantando os teixeirenses e quem passa pelo município. E vocês sabiam que na década de 1970 uma lei oficializou a flor do IP como a flor símbolo do Brasil? Legal, né? Agora, vamos com a previsão do tempo completa para todo o Estado nesta quarta-feira. Segundo a ESA, no decorrer do dia, o tempo deve permanecer com sol e poucas nuvens. As temperaturas devem seguir nas alturas e os índices de umidade relativa do ar lá embaixo, principalmente no período da tarde, nas regiões do Sertão, Alto Sertão, Cariri e Curimataú. Vamos ver aqui na tela todas as temperaturas? No litoral, mínima de 24, máxima de 29. No brejo e agreste, mínima de 20, máxima de 31. No Cariri e Curimataú, mínima de 19, máxima de 33. No Sertão e Alto Sertão, mínima de 22, máxima de 36. Já na nossa Rainha da Borborema, mínima de 19 e máxima de 33 graus. E mudando de assunto, já está em vigor a Lei 13.412, que reconhece a festa da Padroeira da Diocese de Campina Grande, Nossa Senhora da Conceição, como patrimônio cultural e material da Paraíba. Essa festa reúne milhares de fiéis todos os anos. E quem tem os detalhes dessa novidade para a gente é Bruna Moraes. Isso, uma alegria para a comunidade católica. E essa norma passou a valer desde o dia 5 de outubro. E a gente vai conversar agora sobre o assunto com o vigário da Diocese de Campina Grande, o padre Luciano Guedes. Padre, o que representa essa lei para a festividade em Campina Grande? Representa o reconhecimento do valor histórico, patrimonial, afetivo, simbólico, que representa a festa da Imaculada Conceição, que é a padroeira da Catedral de Campina Grande e de toda a Diocese. Dia 8 de dezembro se comemora a solenidade da Padroeira de Campina Grande. E esse reconhecimento, ele traz o reconhecimento deste valor de que a festa da Diocese, a festa da Padroeira, é patrimônio, é patrimônio do povo de Campina Grande. Padre, essa lei oficializa o que há anos toda a Paraíba já vem observando, né? São missas, processões, reunindo então milhares de fiéis. Sim, a festa da Padroeira de Campina Grande é um momento de grande concentração popular. Nós somos 73 paróquias na Diocese e a festa traz todos esses sentimentos celebrados durante uma semana inteira e até o dia 8 de dezembro, quando fazemos a coroação e a comemoração final do evento. Então, é um momento realmente que marca o calendário religioso e católico para toda Campina Grande e para toda a região da Borborema. Padre, além de reconhecer como patrimônio cultural e material, também essa lei reconhece a devoção do campinense à Nossa Senhora da Conceição. Reconhece a identidade, porque Campina Grande historicamente nasceu a partir da capela, da aldeia onde Nossa Senhora da Conceição foi colocada, no alto da colina, onde está hoje a nossa catedral. Então, falar da festa da Imaculada Conceição, falar de Nossa Senhora em Campina Grande é falar da identidade, do nascedouro religioso, cultural, histórico da própria cidade de Campina Grande. Então, tudo isso tem uma grande importância para a identidade, para o senso de fé e para o patrimônio religioso do nosso povo. Padre, muito obrigada pelas informações. Só reforçando que patrimônio cultural e material são práticas, manifestações que são passadas de geração em geração. Então, reconhecimento mais do que merecido, a festa da padroeira de Campina Grande. Bruna Moraes, para o Jornalismo da Redita. Falou tudo, Bruna. E vamos com as últimas mensagens que chegaram no nosso WhatsApp, 982-16-6238. Vamos aqui para a tela do ITN, ver quem está conversando comigo. Ednalva, aqui de Campina Grande. Boa noite, Felipe. Parabéns pelo Jornal da Apuração. Nota 10 pela cobertura da eleição. Ednalva, obrigado, viu? Feliz que você esteja acompanhando sempre nossa programação, que acompanhou também a nossa cobertura. Foram três horas intensas de programa ao vivo para a gente trazer os números para vocês, com comentários também. Cobertura bem completa. A gente fica feliz com o seu feedback. Robson, do Cruzeiro. Boa noite. Passada a eleição de vereador, é hora da Câmara de Campina Grande começar a trabalhar. Até agora não temos informações de um só projeto relevante desses parlamentares. O Robson aí já cobrando os vereadores que foram eleitos. Importante essa cobrança. Não é só para se pensar no nome do vereador no dia de votar, né, pessoal? Tem que fiscalizar realmente se cumprir o que prometeu durante a campanha. E se tem aí trabalho que realmente está sendo prestado e fazendo a diferença na nossa sociedade. Bora para mais uma. Saulo Lopes, do Velame. Boa noite, Felipe. Por favor, faça um apelo para o setor de iluminação na cidade. Vire a Rua da Conceição, trocar as lâmpadas dos postes. Muitas já não acendem e outras estão com iluminação bem fracas. Alô, Renan e todo mundo do setor de iluminação aqui de Campina Grande. Apelo do nosso telespectador lá no bairro do Velame, Rua da Conceição. Então a gente pede que o quanto antes vá até lá. E Saulo, depois traz o feedback para a gente se deu certo, se já trocaram as lâmpadas por aí, viu? Combinado? O ITN vai ficando por aqui. Amanhã a gente se encontra na Rede Ita a partir das 6h20. Mais notícias sobre o nosso estado amanhã no Em Dia com Anchieta Araújo, a partir das 11h30. Você fica agora com o IT Sports e depois tem basquete aqui na programação da Rede Ita. Abração especial de hoje para Cecília, que completou sete anos ontem. Ela é neta de Dona Socorro, nossa telespectadora fiel, lá no meu Bodó Congó. Muita saúde para a Cecília e também para toda a família, né? Boa noite, meus amigos. Brigadão pela audiência carinhosa. E não esqueçam, tamo junto sempre. Tchau. 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 Tchau.